Oi pessoal, bem-vindos. Esta é a segunda parte da aula de sincronização. Então, se vocês lembram da aula anterior, a gente conversou de duas formas principais de construir um programa com threads. Os três requisitos principais para as sessões críticas que a gente precisa para poder definir a LAC. E conversamos sobre esses algoritmos que normalmente não se utilizam, mas são a base para poder avançar e continuar. Então, se vocês lembram, a gente falou que a sessão crítica protege uma sequência de instruções, que normalmente devem ser curtas e devem se executar atomicamente. Porque se tem que executar tudo, se elas ou não executar nenhuma. que a gente precisa fazer alguma coisa para proteger essa execução. E a gente viu os algoritmos padrões de Peterson lá e da padaria para poder proteger elas. E lembramos que o CPU pode mudar a execução entre threads, então ele pode fazer um entrelaçado das operações de qualquer dia. e isso pode ter um problema muito ruim para a gente quando está executando as coisas. Bom, a gente também falou de que a gente pode ter threads que se está executando em outra CPU em ambientes multiprocessadores. E se vocês lembram, outras suposições foram que as sequências de instruções atômicas, elas devem ser pequenas, devem ser curtas. E que não temos outros threads que compitam dentro da sessão crítica, que é parte da definição dela. Então, nossos objetivos nessa aula de hoje é pegar o caso comum, pegar o caso onde não temos competidores. E... Ah, perdão. A gente está recapitulando. Esses são os objetivos da sessão crítica aqui. Que o caso comum é que não tem que ter competidores, ele deve ser rápido. E que no caso atípico, no caso não comum, a gente pode ser um pouquinho mais lento. Mas não devemos desperdiciar recursos. E lembramos que tem sequências que podem interferir entre elas. Vemos o caso de uma loja lá, onde quando as sequências interferem umas com outras, a gente tem problemas nas diferentes variáveis que são utilizadas, porque elas terminam sendo recursos compartilhados. Bom, agora sim. Os objetivos da aula de hoje, o que a gente quer fazer é conversar das soluções, das sessões críticas, sim. E nessa aula de agora, a gente vai conversar sobre os múltiques, as variáveis de exclução mútua, como que a gente implementa elas um pouquinho também dentro da execução. E na seguinte aula, a gente vai conversar sobre variáveis de condição, tá bom? Então, o múltiques, também chamado como lock ou latch, ele vem da palavra de mutual exclusion, né? Então, é de exclução mútua. Então, a ideia dela é que é uma variável que encapsula a forma de... como a gente faz para poder proteger essa exceção crítica. E como a gente faz para poder encapsular a informação dos protocolos de entrada e de saída para poder garantir que a exceção crítica daqui ela vai manter suas propriedades. Então, na exclução mútua, a gente precisa ter uma troca atômica, um jeito atômico de poder executar as instruções. Mas, como é muito complexo, tem uma sequência longa e a gente garantir que ela é atômica através do kernel, os computadores, eles provêm instruções muito simples que provêm atomicidade. O que quer dizer que em uma instrução muito pequena, eu consigo garantir que não vai ter nenhum outro processo entrelaçado naquela instrução. Então, por exemplo, uma delas no x86 é o exchange. O exchange, o que ele faz é pegar um lock, uma variável de exclução mútua, um valor, e ele reemplaça o valor anterior com o valor que está sendo enviado nesse lock. E essa troca é quando eu vou e faço e tomo valor e depois atribuo ela, a nível de máquina trava todo o boss. Então, eu não deixo nenhuma instrução entrar aqui. Essa é uma das muitas instruções que a gente poderia utilizar. Eu poderia também tentar desativar as interrupções, por exemplo, para não sair enquanto estou executando essa sequência lá dentro. E então, dentro do multix, o que a gente faz é manter uma variável que mantém o estado do lock e eu faço um exchange sobre essa variável. Então, o que ele vai fazer é mandar um zero e retornar um 1 de um jeito atômico. Quer dizer que ou ele pega ou ele não pega aquele valor. E eu posso ficar fazendo um spin weight aqui. Quer dizer que eu posso ficar esperando até esse bit ou esse valor do lado daquele inteiro voltar. E eu posso liberar de novo o seguro retornando aquele valor para essa variável. Então, a gente pode usar essas instruções muito simples para poder construir, então, uma variável de excursão mútua que nos ajude a resolver. Então, uma forma mais visual do que está acontecendo quando a gente faz esse exchange lá é que vocês têm dois threads que estão sendo executados e tem um valor no meio. E os dois, simultaneamente, estão tentando chegar e pegar esse valor 1 e deixar o zero que eles levam lá. Mas como ele é atômico, só um deles pode chegar. E um deles vai chegar com um 1 e o outro cara vai retornar com um 0. E ele vai ficar esperando até ele conseguir esse 1, que é o recurso compartilhado entre eles. Então, será que esse tipo de atividade nos garante uma sessão crítica? Então, lembra que a gente consegue ter excursão mútua. Só existe um 1, tipo um valor 1 só. Então, só um thread pode ter o lock available e o resto eles vão ter um lock zero. Então, só um deles está passando. Eu posso ter progresso? Sim. Quando o lock is available, algum thread vai pegar esse valor e vai conseguir passar. Então, eu consigo avançar e não vai ter mais de um. Agora, a espera é acotada? Não. A gente pode perder aquele valor arbitrariamente muitas vezes. Esse é um problema. Como a gente pode fazer para garantir que os threads podem voltar? Porque acontece aqui que esses dois threads podem estar competindo e sempre ser esse primeiro thread que leva um. Só por assar. Então, como a gente consegue garantir que esse thread em algum momento vai passar? Então, eu não tenho como poder garantir desse jeito sozinho. Então, eu preciso embutir mais informação para poder garantir essa espera acotada. Então, a intuição é a seguinte. Vou ter muitos threads que estão fazendo esse exchange. Essa chamada atômica que eu tenho. E a gente pode voltar àquele comportamento similar que a gente viu no Peterson. Ah, e o que acontece se eu faço uma toma de turnos? Eu posso pegar e compartilhar, então, aquele assento para todas as pessoas que estão interessadas. Então, as possíveis soluções é garantir que cada uma dessas exclusões na adquisição do exchange sejam justas. Mas, de novo, é complicado, né? É óbvio falar o que é justo. A gente deveria deixar passar o thread que tem mais tempo na fila. A gente deveria deixar passar o que tem uma maior prioridade, de acordo com o que. E se a gente está dentro do kernel e meus processos estão sendo deixados fora. Então, tem um monte de problemas que a gente tem que tomar. Então, garantir essa adquisição através da instrução de baixo nível é complicado, né? Outra opção é agregar essa justiça através de algum procedimento na liberação do lock. Quando eu libero, eu poderia entregar por turnos às outras pessoas que estão esperando o lock também, né? Então, o que acontece é que alguém se responsabiliza por entregar essa entrega, né? Alguém garantiza que eu vou entregar o valor para os outros threads que estão sendo executados. Então, a gente pode utilizar esse tipo de espera no nosso favor. Então, como é que isso você vê mais ou menos no código, né? Então, esse daqui é muito similar ao código do Peterson, né? Então, eu vou declarar que eu quero entrar na seção crítica. Eu vou ter uma variável para ver se eu peguei ela ou não. E eu vou ter um spin weight aqui. Eu vou ficar esperando enquanto eu quero a L e enquanto eu não peguei a L. E eu vou fazer um exchange. Então, atomicamente, eu estou garantindo que só uma pessoa, um thread vai conseguir entrar aqui. E depois que eu conseguir o lock eu obteve ela eu vou falar que eu já não preciso ela e eu vou poder retornar. E lembre que aqui a gente está dentro do lock. Então, a gente está dentro da chamada do objeto que está encapsulando essa instrução de poder entrar. Então, quando eu retorno aqui eu já me encontro dentro da seção crítica. É um sucesso porque a gente está lá. se eu ainda não conseguir eu vou ficar presto dentro desse spin weight dentro da chamada do lock. E para sair, então o que eu vou fazer é que eu vou percorrer por exemplo essa daqui é uma solução bem naiva mas a gente pode por exemplo percorrer cada um dos n threads que tem. E eu posso perguntar enquanto esse thread não esteja esperando e não seja eu eu vou continuar avançando por cada um desses threads. Se eu termino a lista e volto para mim mesmo quer dizer que não tem ninguém mais esperando querendo entrar. Então, eu posso liberar e retorno o valor da variável aqui. Então, eu faço ela de um jeito atômico. Se não eu então entrego o lock para o outro thread. e como eu faço isso? Então, em vez de eu entregar esse lock aqui eu falo para ele cara, você não tem que esperar mais. Seu waiting vai ser falso. Então, como ele é falso o que acontece é que dentro do lock dele ele volta e ele consegue então fazer que essa condição seja falso e ele passa. Olha que ele não teve ele só passou pelo waiting daqui e ele retorna mas tanto faz porque esse lock o cara que estava dentro da seção crítica está garantindo que só um deles está passando. Então, eu estou mantendo ainda a condição de que só um deles vai ficar dentro da seção crítica. Variações que a gente pode usar para isso existem muitas fazer essas trocas versus um test and set por exemplo os nomes das variáveis podem mudar os métodos podem ter um nome diferente um jeito diferente de ele ser chamado mas a ideia principal é a mesma eu posso ter uma liberação atômica lá no final versus uma escrita normal então tipo isso daqui eu posso simplesmente fazer um lock available igual true em vez de tentar fazer ela atômica mas dependendo da arquitetura pode ser ilegal porque eu tomei ela de um jeito atômico eu deveria voltar ela de um jeito atômico mas de novo depende muito dos detalhes do seu sistema e quem está liberando o thread que está saindo ele precisa utilizar um acesso especial na memória para poder entregar ela então como que está esse lock aqui como que a gente poderia avaliar ela então ele tem um requerimento meio que esquisito é porque todos os threads tem que saber quantos threads estão disponíveis ou quantos deles estão usando aquele lock pelo contador que estou aumentando então é meio que complicado a gente poderia usar uma cota superior mas também tem um gasto de recursos lá e o outro também que a gente tem um comportamento meio que desafortunado no nosso projeto eu estou esperando zero competidores então a gente deve ser muito rápido em forma normal e no caso com competidores ele é ODN então é uma avaliação não muito dura mas ela é real então o algoritmo da padaria tinha esses mesmos problemas então vocês poderiam estar perguntando mas tudo bem porque qual é o problema então mais mais lá dos problemas óbvios que a gente está falando a gente precisa então garantir lembrem esses três critérios que a gente tem da assistência crítica exclusão mútua progresso esperacotada e no nosso acesso típico a gente precisa ter isso em mente que ele seja o mais rápido possível e por exemplo quando a gente está fazendo comparações em monoprocessador versus multiprocessador a gente precisa saber quem está fazendo o que quando está segurando e liberando para poder melhorar então essas condições de segurar e de liberar o bit que é o que a gente está usando como nossa variável de seguro e os outros três que estão sendo executados eles têm que tomar essa decisão e a gente precisa então ter como um escalonador que tome algumas prioridades em vez de simplesmente pegar a forma que eles estão chegando então a gente pode fazer eles mais complexos e aumentar então o jeito de processamento dentro desses seguros no ambiente então monoprocessador por exemplo as duas atividades de tomar o seguro e de liberar ela o que vai acontecer é o que eu faço por exemplo se eu não ganhei essa chamada no exchange que decidi que outro processo ganhou certo porque se eu não ganhei é porque alguém mais estava tentando simultaneamente então se esse processo não está sendo executado porque eu estou no processador quer dizer que eu estou em um ciclo de espera eu estou em um spin wait certo eu fico lá esperando para que o outro processo consiga terminar o que ele está fazendo para poder fazer alguma coisa então em vez de eu ficar em um spin wait eu poderia simplesmente entregar aquele processador para outros para outro processo e esperar que ele termine na liberação acontece uma coisa similar o que eu faço quando estou esperando como eu garanto essa espera cotada então quando eu marco uma dessas variáveis de exclusão mútua como disponível a pergunta é quem é o seguinte thread que deveria pegar ela então deveria ser por qualquer um que vai ser executado depois basicamente estou faceando a competição então a gente não tem realmente uma competição lá ou a gente deveria se perguntar como quão injusto meus escalonadores podem ser então essa justiça do thread que segue o que vai continuar vai depender muito desse escalonador então a gente precisa garantir que não vou ter um absorvation nos threads que estão sendo executados no caso do ambiente multiprocessador a gente poderia ter uma espera vici tipo ter um spin weight lá no meio e a gente poderia justificar ela porque eu poderia pensar como se eu estou esperando pode como eu tenho sequências curtas certo no outro CPU aquele processo pode terminar rapidamente então eu vou gastar muito mais recursos entregando CPU e rodando de volta que talvez eu poderia esperar e ver se eu tenho sorte e que outro cara termine enquanto está sendo executado mas a gente poderia melhorar esse tipo de processo segurando sabendo quais são as condições dos outros processos que estão nos outros CPUs e quando eu libero o ganhador do exchange ele pode ser escolhido pelo hardware de memória então eu não preciso ter esses escalonadores que façam porque eu tenho vários CPUs que estão lá à minha disposição agora a pergunta é quão justo é aquele controlador quão justo ele é e se eu tenho controle sobre isso então de novo aqui tem muitas escolhas sobre o tipo de escalonamento e as decisões que só podem ser respondidas quando você instancia tudo qual é o tipo de sistema qual é o tipo de hardware e para que você quer usar esse sistema nesse ambiente multiprocessador a gente tem uma instrução test and set que ela tem uma abstracção muito similar ao exchange conceptualmente é a mesma coisa só que ele vai e ele testa primeiro ele vai ver se ele consegue pegar a variável se ele dá erro no momento de que ele está tentando pegar ou atribuir ela ele retorna mas se ele consegue ele faz atribuição de uma forma atômica então dependendo da arquitetura vai ter detalhes diferentes se a gente separa isso daqui o que acontece é que a gente vai bater duas partes particulares porque tipo no exchange se eu tento fazer um lock no boss eu posso ter prejuízo porque tem outros cpus que estão tentando entrar e sair com dados através desse boss então eu bloquear ele só por um dos cpus é perigoso então o que eu posso fazer é tentar fazer minha transação em duas partes eu posso ir trazer o valor que está na memória e depois tentar armazenar se aquele armazenamento falha então quer dizer que alguém está tentando armazenar de novo e se alguém já estabeleceu aquele valor eu não faço nada eu volto com um código de erro a implementação ela se vê um pouquinho assim basicamente o que estou fazendo é que eu estou pegando o valor do multix vou trazer o que está dentro dela e eu comparo se ela está disponível ou não e se sim eu preparo para tomar o valor e eu tento escrever se eu consigo então dou tudo certo senão eu aborto porque deu erro lá então basicamente o que está acontecendo é que estamos bisbiloteando na memória compartilhada eu estou indo e estou enxergando para ver se dá certo ou não e se não dá certo eu não continuo então esse jeito de em vez de bloquear tudo e só estar enxergando ajuda não ter que bloquear todo trânsito que se encontra naquele boss lembre que a gente está em um estado de cpu de múltiplos cpu então a diferença do do monoprocessador onde eu posso bloquear o boss porque tipo só aqui não no cintel i860 a gente tem uma instrução logbit que também pode ajudar que basicamente o que faz votar o processador em um modo segurado ele tem como um log boss e o que ele faz é que ele não trava o boss inteiro desativa as interrupções e não permite ter entrelaçado aquilo perigoso é um pouquinho você está apagando tudo se você tem um controle e consegue ter sequências muito curtas tudo bem mas se não você vai ter que esperar o timer para poder sair daquele lock e também se você tem alguma interrupção uma excepção algum erro em teoria deveria liberar também o boss para poder continuar trabalhando então isso daqui pode ajudar porque a gente pode implementar um test set que não vai bloquear o boss ou vem um compare swap que é outra versão similar um semáforo ou qualquer outro tipo variável de exclusão mútua como a gente vai conversar o ponto final é que a gente vai precisar ter uma instrução atômica a nível de hardware que permita resolver o problema tem alguns algoritmos muito mais interessantes muito mais rápidos que vocês podem ir e dar uma lida onde você pode ter exclusão mútua muito mais rápido com menos leitura de escritas então podem ir e ler essas soluções mais modernas sobre exclusão mútua mas a gente está cobrando aqui as versões clássicas então é interessante para dar uma revisada bom então o que acontece por exemplo também se eu deixo o mútua no sistema operacional eu vou mudar a responsabilidade daquela daquela exclusão então porque eu não posso pedir e responsabilizar ao sistema operacional em ele ter uma chamada que ele seja um mútua que ser basicamente ter um mútua xloc por exemplo ou um objeto mútua dentro do kernel que eu possa usar então no monoprocessador é uma coisa simples eu posso fazer que o kernel simplesmente excluia todos os threads e ele pode entrar e desativar as interrupções facilmente então uma vez que eu faço a chamada eu já estou no monocernal travar as interrupções simples eu faço minha troca e volto as interrupções então não vou precisar de ter ciclos tão acotados ou esquecidos como o exchange que foi proveído pelo hardware por exemplo e então o kernel pode ter um poder muito especial em processador também ele pode enviar interrupções remotas contra o cpu e bloquear algum delas e não há necessidade de um ciclo que não esteja cotado mas se eu deixo isso no lado do kernel ele pode ser muito caro porque agora eu tenho que ir para o kernel cada vez que eu precise fazer essas mudanças então a gente também tem formas de poder implementar isso de um jeito rápido tem uma versão muito rápida em monoprocessadores e se eu quero sequências que sejam ininterruptíveis a gente pode pretender eu posso fazer que o monoprocessador entre lá as instruções e quando ele peça uma dessas entrelaçamentos ele simplesmente solicita a troca do thread então em sequências curtas isso não vai acontecer e eu não vou ter trocas de estado e isso pode ser muito bom então como que a gente poderia implementar isso bom a gente pode ter que o kernel ter uma mudança de contexto que se eu estou dentro da minha sequência atômica eu marco ela o kernel toma a ciência disso agora que ele sabe que está lá dentro então de novo a gente está trabalhando sobre a ideia de quem tem um set de instruções muito curto e que vai ter como áreas particulares lá na memória então a gente pode ter como um flag que a gente liga onde a gente fala para o kernel que não a gente não devia ser interrompido e o kernel toma conta dos casos comuns qualquer coisa que esteja lá ele não vai interferir e para aquele caso onde eu vou ter um entrelaçamento eu poderia falar como olha eu vou falar para o escalonador deixar você aqui um pouquinho mais termina a instrução que você precisa terminar antes da interrupção e ele me dá como um slack de tempo eu posso seguir executando minhas instruções e depois eu volto para o CPU eu vou ser tirado do CPU mas eu garanti que eu estava dentro da 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 secção crítica lá e eu consegui terminar toda a minha sequência então pontos importantes disso daqui a gente tem então uma sequência de instruções que são atômicas ninguém pode se entrelaçar se não tem uma nessa sequência eu vou especificar então as sequências que interferem com o que elas podem causar interferência entre os threads a definição da seção crítica e eu vou fazer essa definição através de um objeto mutix basicamente desse variável de exclusão mútua e dentro do mutix como vocês viram eu ainda vou ter condições de corrida porque eu ainda tenho recursos que são compartilhados eu ainda preciso proteger elas então a gente precisa exclusão mútua para poder resolver exclusão mútua mas a gente tem que encontrar um jeito de resolver isso e o jeito é usar instruções que fica dentro do hardware então a gente tem divisões entre os tipos de processador que são utilizados a gente conversou nelas e a gente pode ver também que tem estratégias diferentes dentro dos mutix como eu posso fazer para poder implementar eles e eles serem ainda justos bom então isso aqui é a introdução da parte de variáveis de inscrição muda a gente vai conversar na seguinte aula sobre variáveis de condição até mais